Olá pessoal do canal Suma Produções, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Estou a caminho de Afogados da Engazeira, com a minha escola, Eren Antônio Gomes de Lima, para os jogos poliesportivos, que vai ter lá na escola de Afogados da Engazeira os jogos escolares. Então vamos acompanhar tudo neste canal. Está aqui um pouco da estrada, e eu vou mostrar tudo a vocês por aqui. Estamos perto de Afogados. Estou chegando em Afogados, aqui em Afogados da Engazeira, na escola estadual de Afogados da Engazeira, daqui a pouco vai começar os jogos poliesportivos, descendo aqui do ônibus. E vou mostrar tudo para vocês daqui a pouco. O sol já está se pondo, e vou mostrar tudo para vocês. Essa aqui é a diretora da nossa escola, Maria Cristina de Araújo, que é a portuguesa da portuguesa Cristina para a gente. Obrigado, Maria Cristina de Araújo. 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 O esporte recebeu um papel fundamental, completamente dependente do movimento social, em diversas comunidades do mundo. Aqui estão algumas das bandeiras que as quais o esporte contribuiu a noveno em movimento social. O desenvolvimento de habilidades sociais, a participação de esportes, em diversas comunidades, no trabalho grande de comunicação, em diversas comunidades, liderança, em diversas comunidades. Essas habilidades são necessárias para a sociedade na vida pessoal e profissional. A aplicação da violência social, o pessoal tem um movimento de violência, em diversas comunidades, em diversas comunidades sociais. A violência social, a sociedade na defesa de aqueles, a viagem de indivíduos, em diversas comunidades, em diversas comunidades. A violência social, a violência social, a violência social, em diversas comunidades, em diversas comunidades. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 O senhor da Maria, que é o senhor da Maria, que é o senhor da Maria. Combinamos o secretário e o secretário de Brasília, Augusto Sofim. Combinamos o assessor do deputado, José Paulo Igórdia, Alexandre Morais. Combinamos o secretário e o secretário de Brasília, Augusto Sofim. Combinamos o secretário e o secretário de Brasília, Augusto Sofim. Combinamos o secretário de Brasília, Augusto Sofim. Aplausos 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 Nathya Christina Gestor da Erin Cone Gozão Leite aplausos 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 Convidamos também os homenageados dos 90% dos Jornos Escolar e Estadio Regional, o João Vinha Foradense, Rafael José Sigenia Sousa Pires, Estudando de Brescia do Centro Municipal de Estadística, João José Carvalho e Alguerdi, Eletrano Batista de Sousa, professor de Educação Física, Eletrano Lerene Anderson Simões, Henrique Escapal de Educação Que coisa maravilhosa Convidamos também os homenageados dos Jornos Escolar e Estadística de Sousa Pires, Wilson Deixou Lerene, Nossa Senhora de Loures, Wilson Deixou Lerene, Nossa Senhora de Loures Comvidamos também o João José de Estura de Escolar e Estadística de Sousa, Tolerна Cisco Francisco Vamos na apresentação da banda de percussão sinfônica da escola Marei Professora Gostete Bezerra 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?